Oi, minha gente! Como vocês estão? Eu espero que estejam muito bem. Eu acho que vocês já conseguiram perceber que quando eu encarno não há coisa e eu quero fazer várias ideias daquela mesma coisa, né? Se vocês acompanham aqui o canal, vocês já devem ter visto a luminária de rosa encantada que eu fiz e também a luminária de lua. E no vídeo de hoje eu trouxe mais uma luminária, gente, mas eu vou explicar o porquê. Eu tô numa vibe assim, mas eu não sei nem explicar qual que é essa vibe, minha gente. Se você que... Não tem lâmpada. Eu tô numa vibe de lâmpada amarela, de tipo desse ambiente mais amarelado, com esse tom mais aconchegantezinho e tal. E aí eu queria fazer uma luminária com uma lâmpada daquela amarela, vintage, eu não sei se é muito bem esse nome que dá, mas eu queria muito fazer uma luminária com uma lâmpada daquela. E, minha gente, esse vídeo aqui, ele fazia parte de um outro vídeo que eu acho que eu já postei aqui no canal, acho que é o último vídeo que eu postei. Ele ia ser uma ideia com caixa de papelão, que provavelmente a gente joga no lixo, né? Só que aí, quando eu fiz esse vídeo, eu disse, não, essa luminária, ela tem que ter um vídeo exclusivo pra ela. Então eu decidi colocar uma outra ideia no lugar da luminária, lá no vídeo de três ideias, né? E fazer um vídeo exclusivo para ela. E aqui está esse vídeo e a gente vai aprender a fazer. E é isso, antes de começar o vídeo, já peço que você se inscreva no canal, ative as notificações pra você não perder mais nenhum vídeo. E que você fique por aqui, pra gente aprender várias ideias juntos, pra assistir os vídeos que já tem e pra acompanhar os próximos vídeos que eu trouxer pra vocês. E é isso, vamos lá acompanhar o passo pra lá. Pra base dessa luminária, eu vou utilizar essa caixinha triangular de trufas que eu tinha por aqui. E eu não vou utilizar nem essa parte de dentro, nem a tampa. Eu vou ficar somente com essa parte. Vou retirar o fundo e vou ficar só com essa estrutura aí, com esse triângulo vazado. E reforcei todos os cantinhos com a cola quente pra ficar bem firme. E lembrando, gente, que dá sim pra você fazer essa ideia se você não tiver essa caixa. Agora, com esse papelão aí, que é um papelão tipo capa de caderno, eu vou fazer na medida da caixinha, né? Três tirinhas na medida da caixa pra poder colar nela e dar uma resistência maior. Caso você não tenha, como eu falei, dá pra você cortar as três tirinhas desse jeito que eu tô mostrando pra vocês. Vou deixar também passando as medidas. Você pode cortar até o dobro pra poder ficar mais resistente. E aí, eu vou agora fazer o acabamento colando cada pecinha dessa na nossa base pra poder dar uma resistência maior a esse triângulo. Passei cola quente nas laterais pra dar um acabamento e uma resistência a mais a essa peça. E aí, o nosso triângulo já vai tá pronto. A base da nossa luminária, né? Já vai estar pronta. Agora, com a fita crepe, vou cobrir todas as imperfeições que ficou nessa lateral, pra na hora da pintura ficar com um acabamento bem legal. Finalizada essa parte, vai ficar desse jeito que vocês estão vendo. Agora, eu vou vir com um pedacinho desses caninhos de papel filme, de papel alumínio. Vou cortar desse jeitinho que vocês estão vendo aí na tela, tirando um pedacinho pra poder passar o fio. A altura vai ser do tamanho do meu bocal, então, fica a critério de vocês. O tamanho do bocal que vocês escolherem, vocês vão cortar essa pecinha. Feita essa parte, eu vou vir agora com a cola quente e vou colar o bocal lá no meio do nosso triângulo. Bem no meio mesmo, pra ficar bem centralizado. E também já vai estar pronta essa parte. Agora, pra pintura, eu coloquei um pedacinho de papel dentro do bocal, pra não cair tinta dentro, porque não pode a parte que vai vir com a lâmpada, né? E aí, com a tinta branca, eu vou fazer uma base nessa peça. Vou pintar toda de branco, pra poder, quando eu vim com a outra cor, ficar bem evidente. Depois de tudo pintadinho, esperei secar, ficou desse jeito. Agora eu vou vir com essa tinta marronzinha aí. Que, na verdade, essa tinta é uma mistura que eu fiz de marrom com branco, pra dar essa corzinha mais clara. E a cor fica a critério de vocês. Vocês podem pintar da cor que vocês preferirem. Depois de tudo pintadinho, eu passei duas camadas, esperei secar. E agora eu vou vir com o verniz, pra dar um acabamento 100% a essa luminária. Uma coisa que eu indico a vocês, gente, é que se vocês tiverem o verniz em spray, é bem mais fácil e bem mais rápido, tanto a aplicação como a secagem. Depois de tudo pintadinho, esperei 24 horas pra o verniz secar 100%. Retirei o papelzinho que eu coloquei na parte da lâmpada. E depois disso, eu fiz também a ligação, pra poder a gente conseguir ligar essa luminária na tomada. Mas eu indico vocês chamarem alguém que entende de elétrica, pra poder fazer essa ligação. Comprei essa lâmpada vintage, que eu achei ela simplesmente perfeita. Encaixei lá no bocal. E a nossa luminária vai estar pronta. E pra variar, gente, eu estou apaixonada. Ficou simplesmente perfeita. Vai ficar lindo em qualquer cantinho que você colocar aí na sua casa. Sem contar que essa luz amarela traz um ar de aconchego maravilhoso. E é isso. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.